Eu também tô morando Onde não mora ninguém Lá não tem coruição Não passa carro e nem passa trem Até aí tá tudo bem Porque a mão dura pouco Vejam só o meu azar Imaginem que o ricadrão Está procurando uma casa por lá Não gostei do encontro Ele estava com o jornal na mão Com aquele sorriso irônico E disse pra mim aqui é muito bom Muito bom Não tem muito papo Pra conversa não se prolongar Eu ia longe mas ele gritou Qualquer dia desse eu vou te visitar Veja você Eu também tô morando Onde não mora ninguém Lá não tem coruição Não passa carro e nem passa trem Até aí tá tudo bem Porque a mão dura pouco Vejam só o meu azar Imaginem que o ricadrão Está procurando uma casa por lá Eu não sou malandro nem otário Mas sou esperto já vou me mandar Não dou soco e faca de ponta Só eu dou no jogo se for pra ganhar Sente calor Todos os dias Eu tenho que trabalhar Ricardo está aposentado Ele é gavião e vai me gavionar Eu também tô morando Onde não mora ninguém Lá não tem coruição Não passa carro e nem passa trem Até aí tá tudo bem Porque a mão dura pouco Vejam só o meu azar Imaginem que o ricadrão Está procurando uma casa por lá Eu também tô morando Onde não mora ninguém Lá não tem coruição Não passa carro e nem passa trem Até aí tá tudo bem Porque a mão dura pouco Vejam só o meu azar Imaginem que o ricadrão Está procurando uma casa por lá Imaginem que o ricadrão Está procurando uma casa por lá Imaginem que o ricadrão Está procurando uma casa por lá É, mas esse ricadrão Está procurando uma casa por lá Obrigado por ver O que não está procurando uma casa por lá Descrição de digitar Obrigado.